E eu queria muito saber, Josias, o que você apurou a respeito disso, desses preparativos de Bolsonaro? Parece que teve até reunião virtual também, para que ele pudesse ser preparado para esse depoimento simultâneo que vai acontecer amanhã na sede da PF. Os preparativos do Bolsonaro, eles repetem procedimentos de depoimentos anteriores. O presidente tenta antecipar com os seus defensores, com os seus amigos ali, os temas que, eventualmente, a polícia vai abordar. E é por isso que a polícia, que vai interrogar oito pessoas simultaneamente, marcou no mesmo horário, para que essas combinações não surtam grande efeito. O que eu soube, Fabiola, é que às vésperas desse depoimento do Bolsonaro, que está marcado para esta quinta-feira, um grupo de aliados do presidente, do ex-presidente, discutiu, num encontro virtual, esse cerco ao Bolsonaro. Participaram dessa conversa três parlamentares, bolsonaristas, e um ex-ministro do Bolsonaro. Eles concluíram que a Polícia Federal vai usar informações recolhidas em longos interrogatórios do tenente-coronel Mauro Cid para promover uma espécie de acariação informal do Bolsonaro com o seu ex-ajudante de ordens. Usam informações obtidas com o Cid para confrontar o Bolsonaro neste depoimento de quinta-feira. O Mauro Cid prestou dois depoimentos em cinco dias. No primeiro, sexta-feira passada, ele permaneceu no prédio da Polícia Federal em Brasília por seis horas. E nesta terça-feira, ele esteve no mesmo prédio da Polícia Federal por dez horas. As duas novidades que foram levadas em conta nessa conversa dos aliados do Bolsonaro deixam todos eles meio tensos. A primeira novidade é o fator familiar. E a segunda é o novo timbre da defesa do Mauro Cid, que é mais colaborativo. O Mauro Cid agora é compelido a se expor. Ele se autoimpôs a missão de atenuar as culpas do pai, o general Lorena Cid, que foi arrastado pela Polícia Federal para dentro do inquérito sobre as joias. E o novo advogado dele, do Mauro Cid, o César Bittencourt, ele reitera que o seu cliente está colaborando. O que inquieta esse grupo de aliados do Bolsonaro é a ausência de detalhes sobre as dimensões dessa disposição colaborativa, o tamanho da colaboração do Mauro Cid. Oficialmente, o Mauro Cid foi intimado nesses dois últimos interrogatórios para esclarecer detalhes da reunião do Bolsonaro com o hacker estelionatário lá, o Walter Delgatti, que foi recebido no Alvorada em agosto do ano passado. Ele testemunhou esse encontro. Mas o grupo de aliados do Bolsonaro, eles duvidam que os investigadores da Polícia Federal tenham desperdiçado 16 horas de interrogatórios com perguntas sobre o Delgatti. na rodada dessa quinta-feira vão ser interrogados simultaneamente oito pessoas, entre elas o Bolsonaro, a Michele, o Mauro Cid, o Lorena Cid, que é o pai do Mauro Cid, o Frederico, o Assef. Então, nessa rodada, Fabíola, aqui, esses aliados do Bolsonaro, numa suposição que faz até algum sentido, acham que os investigadores da Polícia Federal vão usar informações obtidas com o Mauro Cid, nesses longos e arrastados interrogatórios, para confrontar o Bolsonaro. Sem a necessidade do tete-a-tete, vão fazer ali uma careação informal. E eles querem, claro, eles conseguiram muitas informações, né? Porque não é só o celular do Mauro Cid, né, ô Josias? Eles pegaram quatro celulares do Frederico Assef, né? E teve até o celular do Bolsonaro que foi apreendido, né? Eu não sei se depois foi devolvido ou não, mas teve o celular do Bolsonaro que foi apreendido naquela operação também, não teve, Josias? Teve o celular apreendido, não parece que o Bolsonaro seja descuidado como os seus aliados, né? E você tem toda a razão. Além dessas informações que o Mauro Cid pode ter repassado à polícia nessa nova fase, há as informações coletadas, e sabemos todos, porque isso foi formalmente informado pela Polícia Federal, foram quebradas as senhas dos quatro celulares apreendidos com o Frederico Assef, um deles utilizado por esse advogado de bolso aí, dos Bolsonaro, para se comunicar exclusivamente com a família, exclusivamente com o Bolsonaro, né? E há também o celular do pai, do Mauro Cid, o Lorena Cid, que também teve a senha quebrada. Então, a polícia está muito municiada, Fabíola, de dados, de informações, seja essas que ela recolheu na marra, seja as que o Mauro Cid passou nessa nova fase colaborativa dele. Então, esse interrogatório coletivo, oito pessoas simultaneamente, dessa quinta-feira, promete, Fabíola? É, aliás, a Carla também trouxe a apuração sobre os preparativos, e na apuração aqui da Carla fala que Bolsonaro dispensou o Assef nesses preparativos. E é isso que é muito maluco, né? Também, ele vai prestar depoimento junto, como é que ele vai estar lá, né, para se preparar? A ideia do depoimento é ouvir a versão de cada um. Inclusive, chamou a atenção a ida de Fábio Van Garten, que está sempre ao lado também de Bolsonaro. Ele atua ali como assessor barra advogado de Bolsonaro. Mas, em relação ao Assef, eu acho que vale também a gente destacar mais, ô Josias, porque o Frederico Assef não foi chamado para essa reunião, para esse preparativo, e ele, quando deu aquela coletiva, ele mesmo falou, né, que ele realmente comprou o relógio, recomprou o relógio, mas que não foi a pedido de Bolsonaro, nem a pedido de Mauro Cid. E, recentemente, ele até falou ali que ele iria revelar. Então, há uma preocupação do que o Assef pode falar nesse depoimento de amanhã lá na Polícia Federal. O filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ele declarou que eles confiam 100% na lealdade de o Assef. Vamos assistir. Eu confio 100% na capacidade e na lealdade do Assef e não tenho absolutamente nada, nenhuma razão, para me preocupar com ele. Muito pelo contrário. Sempre deu demonstrações e provas da sua competência e da sua lealdade. Isso foi um depoimento ou um recado, hein, Josias? Foi uma tentativa de passar uma fita isolante num fio desencapado, Fabíola. O Frederico Assef virou um fio desencapado, que ele se apresenta como, não mais como advogado da família Bolsonaro, ele virou um operador. E esse operador, depois de negar, foi forçado a admitir, porque a Polícia Federal desmontou a versão inicial do Assef. Ele disse que não conhecia joia nenhuma, que não sabia de nada. depois se demonstrou que ele estava envolvido até o último fio do cabelo nesse episódio das joias. E ele teve que admitir que foi lá, que recomprou o Rolex, pagou com o dinheiro do bolso e não quis dizer quem foi que pediu a ele para cumprir essa missão. Aliás, ele disse que não foi o Bolsonaro nem foi o Mauro Cid. Como a palavra do Assef vale o mesmo que uma nota de R$ 3,00, mas para ele mudar essa versão é um peteleco. Basta que a Polícia Federal mostre, olha, está aqui, tem uma mensagem, como aliás já ficou, já foi constatado no aparelho celular do Mauro Cid. Há uma fartura de mensagens trocadas pelo Mauro Cid com o Assef, marcando o encontro para ele entregar o Rolex em São Paulo, entregou na Ípica de São Paulo. Já está também desmoralizada essa penúltima versão do Assef. E o Assef nos subterrâneos mandou recados nos últimos dias dizendo que está se considerando meio que abandonado pela família. E ele, evidentemente, se for interrogado, está insinuando que pode nem comparecer, está alegando que não recebeu ainda a intimação. Enfim, esse personagem é muito surpreendente. Então, ele pode se sair com uma novidade, não comparecer ao depoimento, mas o fato é que ele está percorrendo os subterrâneos como uma ameaça aos Bolsonaro. Por isso, o Flávio Bolsonaro gravou esse vídeo, fez questão de gravar o vídeo para declarar que a família exalta a competência dele, que admira a lealdade dele. Então, como disse Fabiola, é uma tentativa de passar fita isolante num fio desencapado. Hoje, o Bolsonaro atua, o Bolsonaro e os seus operadores, sobretudo o filho Flávio Bolsonaro, eles atuam para atenuar os prejuízos. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.